E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo de hoje, trago pra vocês mais Dragon Ball Fighters E hoje galera, eu queria trazer um vídeo um pouco diferente em relação ao game Dessa vez pra gente discutir sobre como será o moveset do Gogeta em Super Saiyan 4 Que foi revelado no trailer do Baby Vegeta e que ele será o último personagem da Season 3 Uma escolha que eu acredito que foi muito surpreendente, acho que quase ninguém tava esperando por mais um Gogeta E eu no caso acabei achando a escolha bem estranha, principalmente porque o Gogeta Blue Ele meio que fosse quase um Gogeta definitivo, porque ele tem habilidades do Gogeta do Z Habilidades do Gogeta Super Saiyan 4 e também suas próprias habilidades misturadas Então no caso eu achava que ele seria o único Gogeta do game, até revelarem nesse último trailer Mas mesmo assim eu acredito que o Gogeta Super Saiyan 4 pode ser diferenciado Ele tem algumas habilidades até que bem interessantes pra um moveset Eu acabei pensando em três tipos de ideias que eles podem utilizar em um moveset Que no caso eu pensei em ideias do anime, ideias de habilidades do Goku e Vegeta E também ideias de habilidades de games, como também por exemplo o Dragon Ball Heroes Então vamos começar, primeiramente vamos ver quais habilidades o Gogeta Blue já tem Que faz parte do Gogeta Super Saiyan 4 No caso pelo que eu identifiquei, encontrei três habilidades Sendo que uma delas é o ataque pesado do Gogeta Blue Que é o Bolinha ou o B, dependendo dessa plataforma que você joga É que ele faz uma cotovelada e depois faz um chute Que é exatamente de um momento de batalha contra o Omega Shenlong Também o Gogeta Blue tem aquela habilidade de clones Que também só o Super Saiyan 4 faz E que nesse caso do GT ele faz uma brincadeira com o Omega E a última habilidade que eu encontrei, que é a mais conhecida na forma Super Saiyan 4 É o Big Bang Kamehameha Então nós temos aí três habilidades da forma Super Saiyan 4 que está no Gogeta Blue E que todas elas no caso são referências do próprio anime E já falando sobre ideias do anime Eu acabei encontrando algumas coisas bem interessantes Que podem deixar o Gogeta Super Saiyan 4 bem diferenciado Começando logo com o Encounter Se a gente lembrar logo no momento que o Goku e o Vegeta se fundem O Gogeta ele faz um olhar bem interessante no Omega Que faz com que ele automaticamente ele é jogado pra longe Eu acho que esse ataque poderia ser utilizado como um counter Talvez um counter físico E o Gogeta faz alguma certa pose E ao oponente atacar ele ele é jogado pra longe Acho uma ideia bem interessante Uma outra ideia de counter que eu pensei foi um counter mais pra ataques de Ki Já que tem um momento na batalha do Omega Em que o Gogeta ele está recebendo um ataque de energia negativa do Omega E aí o Gogeta ele faz um chute e lança para o céu Então eles poderiam ter um outro tipo de counter Sei como por exemplo é o Jiren Porque o Jiren tem um counter de ataques físicos e um counter de ataques de Ki Mas também essa animação do chute que ele faz Eles poderiam utilizar no ataque pesado do Gogeta Como no caso o baixo pesado E a terceira e última habilidade do anime que poderia vir pro Gogeta Seria o Kamehameha de confete Uma habilidade que eu acho até bem interessante Que é algo até bem diferente e ao mesmo tempo cômica E eu acho que essa habilidade teria essa ideia de causar um efeito negativo pro oponente Por exemplo no caso do Zenoverse 2 Essa habilidade ela causa um efeito negativo no oponente Em que ele perde Ki ou Vigor Algum dos dois Então no Fighters poderiam fazer alguma coisa em que ou o oponente ele é atordoado Ou ele perde uma certa quantidade de barra de energia Sendo meia barra ou uma barra Na minha opinião seria algo bem interessante Porque seria uma coisa diferencial de outros personagens do game Então por mais que o Gogeta Buu tenha algumas habilidades da forma Super Saiyan 4 Tem outras habilidades até que bem interessantes Que podem ser implementadas no Super Saiyan 4 Agora indo para a segunda ideia de movesets Que é em relação a habilidades do Goku e Vegeta Eles também podem aproveitar pra trazer outras habilidades Que não foram utilizadas ainda do Goku e Vegeta Principalmente da forma Super Saiyan 4 Como por exemplo o Kamehameha 10x do Goku E o Final Shiny Attack do Vegeta Tem duas habilidades aí bem interessantes Eu creio que também tem outras habilidades do Goku e Vegeta na forma Super Saiyan 4 Mas essas são as mais conhecidas Mas eles podem utilizar vários ataques dos dois O que seria algo bem interessante Desceria o moveset bem mais rico Mas também eles podem pegar outros ataques De outras variações do Goku e Vegeta Como por exemplo o Majin Vegeta no caso Eles se não me engano tem uma habilidade diferenciada Que eles poderiam colocar no Gogeta O que no caso eu acho que é uma boa saída Pra não deixar o personagem reciclado Ou com alguma coisa parecida do Gogeta Blue Acho até que seria a escolha mais viável juntamente do anime E a última ideia que eu pensei Foi em questão de ideias de outros videogames No caso uma das habilidades que provavelmente vai aparecer no Gogeta Super Saiyan 4 É o 100x Big Bang Kamehamehameha Essa habilidade ela não é do anime Ela veio na verdade dos videogames de Dragon Ball Se eu não me engano da franquia Budokai Tenkashi E também do Budokai 3 Então é um ataque que é conhecido nos videogames Eu diria que é quase 100% de certeza Que o level 3 do Gogeta Super Saiyan 4 vai ser esse ataque Eu acho que faria muito sentido Só não sei como que eles fariam Se eles fariam um ataque como se fosse apenas um projétil Igual um Super Kamehameha que tem no Fighters Ou se eles fariam algo mais elaborado Igual por exemplo tem no Budokai 3 Em que o Gogeta ele avança pra frente do inimigo Ele até atravessa Aí quando o oponente ele vê que ele atravessou Ele começa a dar alguns socos no Gogeta Mas não acontece nada E aí ele dá mais um ataque E prepara o 100x Big Bang Kamehameha Eu acho até que seria uma referência muito boa Pro seu level 3 Seria um level 3 bem interessante Até é um efeito mais cinemático Acho que seria uma ideia bem interessante Assim como é também o level 3 do próprio Gogeta Blue E outra ideia de ataque que talvez poderia vir Seria habilidades relacionadas ao Dragon Ball Heroes Já que também as fusões do Heroes No caso a versão Xeno do Gogeta e Vegito Elas tem algumas habilidades diferenciadas Principalmente o Vegito Tanto que o Vegito Blue do Fighters Tem uma habilidade que faz referência ao Dragon Ball Heroes Que no caso é a sua lâmina Excalibur Que é um dos seus level 1 No caso do Gogeta Xeno Eu nem encontrei muitas habilidades diferenciadas Pelo que eu procurei até jogando O Dragon Ball Heroes que eu tenho aqui no PC O Gogeta Xeno tem uma variação diferente de Kamehameha Que no caso seria o Kamehameha Atômico Em que ele mistura uma outra habilidade do Vegeta Juntamente do Kamehameha E se eu não me engano essa habilidade do Vegeta É da sua versão Majin Que é muito utilizada nos videogames também Mas é basicamente é isso Essas são as ideias que eu pensei que eles poderiam colocar Para o Gogeta Super Saiyan 4 Eu acho que ele tem um bom potencial Para ficar diferenciado da forma Blue Eu acho que tem como eles colocarem algo diferenciado Eu estou bem animado para ver como que ele vai ser Mas deve demorar alguns meses ainda Até a gente ver as primeiras informações E agora eu quero saber de vocês Comentem aí o que vocês acharam dessas ideias Vocês concordam ou discordam? Tem alguma outra ideia que poderia ser utilizada No Gogeta Super Saiyan 4 Que eu não comentei aqui neste vídeo? E se você não estiver inscrito aqui no canal Se inscreva se quiser conferir mais novidades Notícias e gameplays voltadas a jogos de Dragon Ball Sendo jogos de console ou jogos mobile E é isso galera, valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo